bim não é mais coisa, a corrida nós não se corre mano e a minha titanzeira, é igualzinho essa, só que da preta caia esse isso ai a minha é frita normal também Nossa senhora, tá fumando, hein? Meu Deus do céu Vai o racha, filho Sai do celular, filho da puta Esse não é o motoboy, não Joga mais pro lado, cara Porra Cabaço Sai do celular, capeta, joga pro lado Esse escuritiboca do caralho Tinha que cê da onde? A humilhante tá mandando Tem que ir fatiando, fatiando, fatiando Fatiu, passou, fatiu, passou, fatiu, passou, entendeu? Ó o taxista fazendo bosta Me diga quando não faz bosta X-Tzona das antigas A pipinha Eu vi um velhinho correndo Eu vi um velhinho correndo E foi Ezequiel Cê viu que eu vi? Tidum, 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 tidum Ah, legal Biscão de Nacre é essa, cara Eu tava confundindo as ruas 300, ô Copé Ali naquela Cê tem que pagar boleto Eu tava confundindo com essa aqui, ó Com a Carlos de Carvalho Carlos de Carvalho não Com a Com a Com o Renan de Araújo Confundimos, legal Ainda bem que eu prestei atenção No bagulho e vim pra esse lado Pneu branco lá Vamos ver se tem desconto pra moto Tem desconto pra moto? Tem uma câmera no capacete, tem uma câmera? Isso aí Gravando direto Valeu E aí meninas Vamos mais um dia Mais um Vídeozinho ali Você que vier A continuação Olha esse direto de bordo Esse Malandramente Uma puta envolvente Que mexe com a gente Só comigo Não, tira down Mexe com os feios de coração Os fracos de coração Agora me responde Olha o jeito que a menina Tá olhando pro cara da moto Eu não compro bagulho e chacoalho Olha que bunda feia da porra Véi Gigante feia Tá dó Acho que é bonito ter bunda grande Tá piscando, tá lá gravando É nóis Não dá pra viver sem kickshifter não, velho Que delícia que é Kick de malandro Malandro não tem nada Kick de malandro De malandro não tem nada Vai furar pra você ver É um filho da puta desse Ele vai passar no Pcém aberto verde Pra você ver Faz o estrago Malandramente É um absurdo O que acontece Nessas ruas Não sei por que precisaram isso Tinha deixado uma pista Só pra virar pra direito Até ficou bom pro pedestre Concordo de ter deixado assim Eu comprei uma Chinerai E acho que eu tô numa CB1000 Eu comprei uma Chinerai E acho que eu tô numa CB1000 Alfa Golf Hotel Terceiro, oitavo, sexto, nono Batia sem piedade, velho Tava errado Eu comprei uma Chinerai E acho que eu tô abafando Nada contra, velho Essa zoeira Vamos ajustar nosso kickshifter Tá muito alto o pedal Tá piscando, tá gravando é nóis Boa, Pia Tá com quanta coxinha? Boa Inventa, dez Tchau